Sucesso não vem dizer mais lá, tô no repertório, pai Já tá chegando, seja bem-vindo aí, ô Vai, seu bebê Já tá chegando, chega, Magalha de Spera, China Eu chamei a novinha, vou lincar meu paredão, passando jota show, vai descendo sem parar Esse solenho é gostoso demais, chama jocinho, eita, forra do caralho Eu chamei a novinha, vou lincar meu paredão, passando jota show, vai descendo sem parar Esse solenho é gostoso demais, chama jocinho, eita, forra do caralho Vem balançar, vem balançar, esse solenho vamos chamegar Vem balançar, vem balançar, esse solenho vamos chamegar Bora, doutor Guilherme de Brasília com nós Abraçar a família, meu parceiro, mande brilho, tu marca da Brasília É doutor Guilherme de Brasília Eu chamei a notinha, vou ligar meu paredão Ação do jeta, chão, não vai descer, não se parar Eu sou solinha, gostoso demais Chama, chãozinho, que tá porra do caralho Eu chamei a notinha, vou ligar meu paredão Ação do jeta, chão, vai descer, não se parar Eu sou solinha, gostoso demais Chama, chãozinho, que tá porra do caralho Vem balançar, vem balançar Eu sou solinha, vamos já pegar Vem balançar, vem balançar Eu sou solinha, vamos, vai Vem balançar, vem balançar Eu sou solinha, vamos já pegar Vem balançar, vem balançar Já não vou chegar Já que a tadeira do meu pino aí Vem balançar, vem balançar Vem balançar, vem balançar Quanto mais uma, mais uma, mais uma aí? Olha aí! Alô, meu vacanama! E mais um caminhão chegando, Maranhão com o gado De sábado, mal quebrou, hoje nós volta a pegar Tatei no pé de serra, embaixo do chua-zê Veste no cor, a brasa e a carne sobendo cheio Tem velho e tem novo, dançando com o ladinho Tira um litro de cana e tira com o suporte Se não barra na cidade, é bom, vai ao pagão de balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada O parro na cidade é bom, vai ao pagão de balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada É o estante da saquejada, bebê Mas o caminhão chegando no Maranhão com o gado De sábado, mal quebrou, hoje nós volta a pegar Tatei no pé de serra, embaixo do chua-zê Veste no cor, a brasa e a carne sobendo cheio Tem velho e tem novo, dançando com o ladinho Tira um litro de cana e tira com o suporte Tira um litro de cana e tira com o suporte A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Foi parada, a cidade é boa, praia é pagoa de balanã Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é que vereciana Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é vaquejada Sai com a mulher casada Pega dinheiro emprestado, torra tudo com o caixão Sabe ele que a passagem dele é janta carimba Ele gosta do desfoteiro, moído de vaquejada Paga de rapar dinheiro Sai com a mulher casada Pega dinheiro emprestado, torra tudo com o caixão Sabe ele que a passagem dele é janta carimba Pega toda mulher casada aqui cruzando o seu caminho Não gosta de mim, não precisa gosto de pagar a mulher A mulher casada, não precisa fazer sua história Pega toda mulher casada aqui cruzando o seu caminho Não gosta de mim, não precisa tomar meu pé De um fundozinho Sai! Bota a piseira aí, bebê Pega dinheiro emprestado, torra tudo com o caixão Pega dinheiro emprestado, torra tudo com o caixão Sabe ele que a passagem dele é janta carimba Pega dinheiro emprestado, desfoteiro, moído de vaquejada Paga de rapar dinheiro Sai com a mulher casada Pega dinheiro emprestado, torra tudo com o caixão Sabe ele que a passagem dele é janta carimba Pega toda mulher casada que cruza no seu caminho Pega toda mulher casada que cruza no seu caminho Quanto acredito, negriota, mas não perda o bunduzinho Chega mais perto, vai Quero te encontrar Quero saber onde vocês Chega mais perto, vai Quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem vez vou te deixar Te fugir na hora errada E ter a melhor salida Pra tirar você da minha vida Oh, oh, e tá pra pedir um romance Compre um livro Se quer ver, se dá de ver, me vê de novo Mas se quer amor Mas se quer amor E tá pra pedir um romance Compre um livro Se quer felicidade, me vê de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Chega mais perto, vai Quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, vai Quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem vez vou te deixar Que fugir na hora errada E ter a melhor salida Pra tirar você da minha vida Pra tirar você da minha vida Oh, 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 e tá pra pedir um romance Compre um livro Se quer felicidade, me vê de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Mas se quer amor E tá pra pedir um romance Compre um livro Se quer felicidade, me vê de novo Mas se quer amor Fala Davi Fala Davi Fala Davi Mas se quer amor Galera, tô aqui no Muritinho do Brito Obrigado pela recepção Chama a voz Chama a voz Chama a voz